Música Durante esta semana na sessão plenária a Câmara de Vereadores aprovou o cumprimento de duas CPIs. Essas comissões parlamentares de inquéritos buscam algumas finalidades e também investigar. Neste caso, converso com o vereador Pablo Pacheco, que é o propositor da CPI que busca investigar algumas ações dentro do Shopping Independência de Santa Maria. Tudo bem, vereador? Tudo bem. É uma satisfação conversar com todos através da TV Câmara, com toda essa audiência e vamos trazer alguns pontos a respeito da abertura da CPI que aconteceu de fato nesta semana. Vereador, o que o motivou a dar início a esse processo dentro dessa comissão e o que o senhor quer investigar? A CPI tem por finalidade apurar fatos específicos e a motivação dessa CPI foi a procura de alguns comerciantes lá do próprio Shopping e relatar algumas questões que descontentam e que eles acreditam que sejam irregulares e, de maneira geral, verificamos que é uma concessão pública, um contrato entre uma empresa privada e a Prefeitura e devemos ver, verificar de todas as formas se existe o cumprimento do contrato. Essa é a função do vereador, é fiscalizar as ações e os contratos firmados do nosso Executivo Municipal. Quem são os membros, componentes dessa CPI? Os membros que foram escolhidos através das bancadas, sou eu como presidente da CPI, o vereador Adhemar Pozzobon como vice-presidente e a vereadora Helen Cabral como relatora e em breve já estamos fazendo a ata de instalação e já começaremos dentro da próxima semana as reuniões presenciais dessa CPI. Essa era a próxima pergunta que eu ia lhe fazer. Quais são as próximas ações desta comissão com o intuito de investigar, então, o Shopping Independência de Santa Maria? Estamos já firmando o dia, ainda não vou divulgar por não estar acordado entre os três vereadores, mas a primeira ação vai ser fazer a investigação da parte documental, vamos fazer um pedido de informação ao Executivo para que remeta de forma física e digital todos os documentos relacionados ao processo desde a sua origem, desde a licitação e todas as intercorrências e fatos relevantes que estão anexos no processo lá na Prefeitura e também se existe alguma intercorrência judicial, também vamos solicitar cópia para que a gente consiga se interar e começar a análise do contrato e se existe a irregularidade de fato. Perfeito, vereador. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Essas e outras informações você pode acompanhar na TV Câmara de Santa Maria, no canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Cidadania.